Janaine tem 32 anos e em maio de 2020, depois de um sangramento, descobriu um câncer de mama e o começo de uma grande luta. Descobri, aí logo em seguida eu comecei a fazer as quimioterapias, aí eu fiz 19 sessões de quimioterapia, aí logo em seguida eu já fiz a cirurgia, a mastectomia total, com a colocação do expansor, aí depois as rádios, fiz 25 sessões de rádio. Felizmente, agora curada, ela está entre as 14 mulheres que passarão pela sexta edição do mutirão de reconstrução de mama no Hospital Araújo Jorge, com apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no próximo dia 23. Os tipos de reconstrução e o tipo de resultado, às vezes tem a ver também com a questão de estar avançado ou não o câncer, mas de maneira geral nós conseguimos reconstruir quase todos os tipos de estágio da doença. E para os pacientes que a cirurgia, às vezes é higiênica, que a gente não tem como fazer uma reconstrução tão completa, nós podemos pelo menos dar qualidade de vida, reconstruindo a parte do tórax que ela precisou ser removida, por exemplo. As pacientes escolhidas são atendidas no Hospital Araújo Jorge, Mas o procedimento é garantido por lei de graça pelo SUS, para todas que são curadas. Para isso, é preciso o encaminhamento de uma unidade pública de saúde. De acordo com o Inca, só em Goiás, 1.620 mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de mama até o fim do ano. No Brasil, serão mais de 66 mil. Infelizmente, não tem como prevenir. Por isso, o diagnóstico precoce da doença faz toda a diferença para a cura. Ela se mantendo atenta, fazendo mamografia rotineiramente, isso aí tende a ter um diagnóstico mais precoce e com isso também um tratamento, resultados melhores. Janaína é só ansiedade para ter de volta a autoestima junto com a vitória da cura. Agora é só passar por essa fase, recuperar e seguir a vida, seguir normalmente.